Muita gente me pergunta, Conrado, como que eu aprendo sobre funil de vendas? Bom, existem duas maneiras de você aprender sobre funil de vendas. Funil de vendas é esse processo que transforma um anônimo, alguém que nunca viu a sua empresa, em um cliente recorrente. Onde que você aprende isso? Dois lugares. Primeiro aqui, no meu canal, no meu Instagram, nos meus conteúdos, eu falo muito sobre funil de vendas. Como é que você cria esse processo contínuo, previsível, escalável, que faz as suas vendas, as vendas da sua empresa, acontecerem no piloto automático. Só que tem um outro lugar também, que é o segundo lugar, que foi onde eu aprendi. Através da engenharia reversa de funil de venda de outras empresas. Então, o que eu faço? Eu fico observando os funil de vendas de outras empresas. Então, eu fico observando e falo, mas peraí, como é que essa empresa vende? Ah, essa empresa vende fazendo um anúncio, aí do anúncio ela vai para outro lugar, aí uma pessoa me liga, aí depois tem uma entrevista, aí depois... E pronto. Então, isso é um funil de vendas. Ah, legal, entendi. Então, ela faz um sorteio, aí o sorteio... Então, existem diversos tipos de funil de vendas, que é a melhor maneira de você aprender e você descobrir se aquele funil serve ou não para a sua empresa. Você observando e vendo como que os players estão criando os seus próprios funils, como é que a venda acontece no piloto automático e daí você anota, você guarda e você coloca na tua caixinha de funil de venda. E é isso que eu faço. Essa é a melhor maneira de você aprender. Fazendo engenharia reversa, olhando para outras empresas, como elas vendem e de outras indústrias também, não só da sua indústria. Como elas vendem e anotando. Olha o que ela fez. Ela fez um grupo de WhatsApp, agora ela fez aquilo, agora ela vendeu no grupo, agora ela teve um grupo de boas-vindas, ah, interessante, isso é um funil. Anota e a partir daí você começa a usar na sua empresa e vê se funciona ou não. Mas o importante é que você aprendeu mais uma ferramenta para você fazer dinheiro, porque um funil de vendas é isso, é o que eu chamo de pequenas máquinas de fazer dinheiro. É uma maquininha que fica rodando ali o tempo todo na sua empresa.